E aí amor, por que você não me telefonou? Tá com saudade do seu amor, ah pois eu tô E aí amor, nenhuma mensagem você me mandou Já tô começando a desconfiar, que o seu amor por mim pode acabar Mas vem me ver, tô com saudade do seu amor Tô com saudade de você, vem me aquecer Vem me ver, tô com saudade do seu amor Tô com saudade de você, vem me aquecer Vão a TV, eu quero ouvir a sua voz Tô me chamando de bebê Dizendo que sou eu quem te dá prazer E aí amor, por que você não me telefonou? Tá com saudade do seu amor, ah pois eu tô E aí amor, nenhuma mensagem você me mandou Já tô começando a desconfiar, que o seu amor por mim pode acabar Vem me ver, tô com saudade do seu amor Tô com saudade de você, vem me aquecer Vem me ver, tô com saudade do seu amor 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 Tô com saudade de você, vem me aquecer Vão a TV, vem me aquecer Vão a TV, eu quero ouvir a sua voz Me chamando de bebê Dizendo que sou eu quem te dá prazer Vão a TV, eu quero ouvir a sua voz Me chamando de bebê Dizendo que sou eu quem te dá prazer Vão a TV, eu quero ouvir a sua voz